Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui acompanhando mais uma partida. Essa daqui é a semifinal da edição número 85 da ESL Open Cup Américas. E não tem nenhum americano, pelo menos desse lado a tabela. Estamos acompanhando aqui, sob o nickname de Poseidon, é o Krav, jogador da França. E sob o nickname coreano, é o Soin. Eu estou esperando o DAP3 Booster funcionar, mas pelo visto o DAP3 Booster deu uma bugada aqui. Não vai mostrar as coisas por enquanto. Se ele funcionar, no meio da match eu aviso vocês, tá bom? Vamos que vamos. Uma hora pode dar certo por aqui, para a gente não perder muito tempo. Vamos acompanhar como é que está a situação. Orkzinhos, já trazendo o Farsir do outro lado, o que vai ser? Crypt Lord, o Krav gosta muito de jogar de Crypt Lord. E vai fazendo aqui o que pode ser no princípio de expansão rápida. Mas se tem um jogador que é forte, forte, forte para acontecer, expansão rápida é o Soin. Tanto que nem tem carácter coreano, fica tudo bugado, né? Quando é carácter coreano ou chinês, fica dessa forma aí. Vamos lá. Pelo visto o DAP3 Booster não vai aparecer. E vai ficar essa situação aí meio complicada. Já fazendo a primeira movimentação, a primeira pressão. Prev já foi pego por aqui. Vai tentando, vai tentando salvar o Crypt Lord que está encurralado. Já vai tirar uma vantagem gigantesca. Olha o Soin, mano. Tirou uma vantagem enorme já no começo desse jogo. Já deve ter até cancelado a ideia de fazer expansão rápida. Cancelado qualquer intenção aí do Krav de voltar nessa partida. Já complicou, complicou demais. É, mano. DAP3, você não vai funcionar. De jeito algum vai funcionar aqui. De jeito algum. Geralmente quando acontece isso, tem que reiniciar o Arquist 3. Então, já era, meu amigo. Mas, lembre-se disso. Krav contra... Soin. Se não funcionar, eu coloco o Score ali na parte de baixo rapidinho, tá? Vamos lá. Pressão constante. Agora o Krav já percebeu. Putz, velho. Já perdi uma Fiend. Uma Fiend, não vou ter muito poder de fogo pra lutar contra tanto Red Hunter que vai aparecer nos próximos minutos. Então, eu vou jogar recuado, velho. Eu vou jogar recuado, mas não tá dando muito certo. Porque... Tá difícil, tá difícil. Tá bem difícil aí. Opa. Esse daqui era outro, velho. Esse daqui era outro. Esse daqui era outro. Já tá aí as informações que vocês precisam saber. Outra 0x0. Soin contra Krav. O auto-ataque dos Berserkers é muito mais rápido do que o das Fiends também, né? Em compensação, as Fiends tem muito mais resistência. E o dano é um pouquinho mais pesado. Isso permite com que os Red Hunters trabalhem melhor esse Hit and Run. Então, o auto-ataque dos Berserkers é mais rápido. Então, eles atacam e correm. Atacam e correm. Com outras Fiends, não é tão fácil fazer isso. Nemo, muito obrigado pelo seu follow. Seja bem-vindo aí. Vou tentar destartar o campo. Não consegue finalizar a demonidade. Soin continua fazendo uma pressão constante. Vai tentar forçar um Surround. Quase que ele consegue forçar o Surround aqui. Vai continuar tentando. Segue forçando. Essa Fiend vai até o último tempo. Mas quem conseguiu finalizar não aparece aqui. Então, acho que foi o Creep que matou. Preciso de tirar a câmera também. Opa. É, amiguinhos. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Opa. Os forças do jogador estão sob ataca. Soin aplicando uma pressão gigantesca pra cima do jogador francês. Quebrando com muitas tentativas aí de engage. Finalmente vai chegando. Nossa, esse Shadowhunter vai quebrar demais com o Krabby, velho. Vai quebrar demais com o Krabby. Ele já percebeu. Já teve que bater em retirada. Volta pra base. Quando o Shadowhunter aparece, meu amigo já percebeu. Só foi um Hex e aquela unidade estava condenada. Condenada demais. Segue farmando e farmando demais no lado do seu oponente. Evitando muita XP. Lá do outro lado, Death Knight finalmente aparece. Death Knight agora vai dar um fôlego a mais. Lançar aquela curinha. Aquela curinha gostosa que todo mundo aceita. Todo Undead fica feliz de receber a curinha. E olha como ele trabalha muito, cara. Olha como ele trabalha muito bem. Esse posicionamento. Eu acho que ele perdeu um ou dois Berserkers durante o jogo inteiro, cara. Estão mostrando aí que está fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Já está indo para o primeiro momento de Berserkers. Já está na Tier 3. Olha o estrago gigantesco que ele pode fazer. Mais um Hex. Vai correndo atrás. Só que agora tem o Death Knight para curar essa unidade por aqui. Vai esperando, vai esperando. Olha o tempo que dura. Ele já usa novamente. Vai tentar finalizar mais uma unidade. Mais um dano gigantesco para cima do jogador Undead. E sofrendo muito nessa pressão enorme. E já vai chegar o terceiro herói. A partir do momento que o Tauron chega... Ah, meu amigo. Vai complicar. Vai complicar muito mais do que você já imagina o Battle Cray. Agora ele vai tentar buscar um Lich. O Lich vai ser aquele dano extra. Aquele poder de dano mágico. Que vai ameaçar mais os Berserkers. Então, além do Impale. Além do Coil. Ele vai ter o Frost Nova. Então, ele vai ter um pouco de dano. Um pouco de canhão mágico. Para contestar ali o... Esse exército que é um pouquinho mais fraco do que o exército de Fiends. Um pouquinho, né? 475 contra 550. Crave. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Foi pego aqui enquanto ele estava fazendo um campo. Tenta mastigar. O Kodo está tentando de todas as formas. Enquanto o resto da briga está fazendo. Conseguiu finalmente colocar essa Fiends no estômago do Kodo. Briga muito boa. Continua pressionando sem parar. Sem parar mesmo, cara. Está aplicando um show de early game e mid game. Aproveitando muito de cada um dos erros que o Crave está executando. Não consegue tirar nada de pressão com os besourinhos porque ele não pegou o level 3. Ele precisava que fosse besourinho no level 2 para conseguir contestar alguma coisa por aqui. Já vão aparecendo Spirit Walker. Spirit Walker é ainda mais uma ferramenta para neutralizar a invocação. Então, cara, o Crypt Lord está quebrado. Quebrado nesse jogo. Vai ser muito difícil de conseguir manter uma fight decente para os Undeads. Porque os Orcs já tem tudo armado para eles. Vai fazendo a movimentação. Farmando o restinho do campo. Esse campo aqui é muito complicado, velho. É muito complicado mesmo. O Sowin está se aventurando. Está com o Spirit Walker meio fora de posição. Consegue salvar ou não? Não consegue. Acaba perdendo o Spirit Walker nessa dança ao redor do campo vermelho. Mas ele vai levar o Gogo gigantesco com uma trombeta da legião. Aí, meus amigos. Trocar o Spirit Walker por uma trombeta? Excelente troca. No final das contas, levou essa vantagem. Porque agora, se ele conseguir pegar o level 2, ele vai ter dois efeitos de velocidade em movimento. Mas vai ter que tomar cuidado. Os Gols já estão com o upgrade e vão chegando aqui pelas costas. Olha o dano sendo executado para cima de todo mundo por aqui. Tenta executar aquele codo, mas ainda não consegue. O dano está sendo investido. O Raider acaba caindo. Não tem um exército muito consistente. Ainda para aguentar tanto dano, o E-Bail vai concentrando para cima dos Red Hunters. Os Red Hunters vão caindo um a um. Sowin leva a pior nesse Creep Jack. Pede alguns Red Hunters e complica a situação do jogador coreano. Não entendo. 435 para 550. Qual que é a diferença de exército? Não, eu estava dizendo a diferença de vida entre Berserkers e Red Hunters. Eles são um pouquinho menos resistentes agora. Mas está aí. Mais uma movimentação. Vai para cima. Está sofrendo demais, demais, demais. Porque com essa composição de três heróis, o Krav tem potencial de dano. Foi o que eu citei aí, alguns minutos atrás. Mas ele precisava desses três heróis e acaba ameaçando mais os Berserkers. O exército agora está mais frágil do que estava alguns minutos atrás. Um ofício inteiro. Um ofício inteiro. Um ofício inteiro. Apesar de todos os problemas que ele passou no early game Ele ainda tá com 57 de supply Isso aqui representa um pouco do exército que ele tem Que ele conseguiu se recuperar Tá indo pra dois destroyers Pra conseguir neutralizar os lobinhos Tá ainda aí, mais uma fight em pay Pra segurar essas duas unidades Mas acaba levando a pior O Corby já vai perder uma finja aqui nesse começo Vai indo pra cima, mais um destroyer Tá na frente, na frente desses abates E tá aproveitando, tirando muito proveito Dessas duas aulas de velocidade de movimento Olha como corre esse exército Olha como corre esse exército dos orcs, meu amigo Já vai aproveitando mais um abate A situação tá boa, tá muito, muito, muito boa para o coreano Muito bom fazendo sequências de abate Sem parar o Death Knight agora tá em perigo Ele tem a poçãozinha ali Ele consegue finalizar antes mesmo Dele voltar da forma De... Antes mesmo de voltar da forma de... De Rex Ele conseguiu eliminar por ali E tá aí, 1x0 Acho que citei aí todas as vantagens Que o Sowin conseguiu criar Ao decorrer da partida Vamos para o segundo jogo Muito em breve E aí E aí E aí E aí Obrigado.